Música O povo está triste, bandeiro calado Maria Trapinha, a porta bandeira Ateu o fogo as bestas por causa do namorado Hoje não tenho estado, a escola de sempre parado O morro está triste, bandeiro calado Maria Trapinha, a porta bandeira Ateu o fogo as bestas por causa do namorado O seu desespero foi por causa de um velho Dizem que essas marias não tem entrada no céu Parecia uma tocha humana, comendo pela ribanceira A pobre infeliz, teve vergonha de sempre Comprar, hoje não tenho estado, a escola de sempre O morro está triste, bandeiro calado Maria Trapinha, a porta bandeira Ateu o fogo as bestas por causa do namorado O seu desespero foi por causa de um velho Dizem que essas marias não tem entrada no céu Parecia uma tocha humana, comendo pela ribanceira A pobre infeliz, teve vergonha de sempre solteira 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 Tinha um fogo de recorça As horas de portas E me periferam A casa do meu terno já é Mas o meu violão Era brasa Bati na janela da vizinha Quando na esterra me diga Pra onde foi, pois nela A vizinha me escondeu E quando notei a fumaça Vem que eu disse, ó flores dela Não é coisa que se faça Ela contou e chorando Me viu que eu na ruta De outro alguém Ó meu vizinho A razão da joguei Quem notei fogo também Entrei e verifiquei A casa do meu terno já é Mas o meu violão Era brasa Bati na janela da vizinha Ó dona estela me diga Pra onde foi a flor estela A vizinha respondeu Oi, oi, oi Eu me tirei a fumaça Sabem que eu disse Ó flores dela Olha que coisa que se faça Ela contou e chorando Me viu que os braços De outro alguém Ó meu vizinho A razão da joguei Se você sair chorando Dizendo que vai embora Eu amo e logo Se eu pensar Vou ficarei muito contente Vou viver com alegria Espero seu desprezo Um dia Não vou chorar Se você sair chorando Dizendo que vai embora Meu amor E logo Se eu pensar Ficarei muito contente Vou viver com alegria Espero seu desprezo Um dia Não vou chorar Você vai à rua Me convidar De mim Várias vidas Sem Viver Quando Quando é difícil Eu dou E com sacrifício E você Não sabe Comer Se você sair chorando Dizendo que vai embora Meu amor Eu vou ficarei muito contente Eu vou viver com alegria Espero seu desprezo Um dia Não vou chorar Se você sair chorando Dizendo que vai embora Meu amor E agora Eu vou ser Dizendo que vai embora Ficarei muito contente Vou viver com alegria Espero seu desprezo Um dia Não vou chorar Você vai que a rua Me convida De mim Se você sair chorando Eu vou ficar em duas vidas Sem fazer Tudo quanto é difícil Eu dou E com sacrifício E você não sabe Compreender Tudo quanto é difícil Eu dou E com sacrifício E você não sabe Compreender Vai dar pra um Oi E Salve Geraldo Dizendo